Eis que surge um povo forte, revertido de poder Que não teme nem a morte, quem a ele pertencer E terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai Podes tu também dizer, sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer, sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer, sou um dos tais Tô rouca gente, graças a Deus e de um pulo abençoado nesta noite Sigo de oração, foi maravilha Meus amados irmãos, minhas irmãs Que Deus abençoe em Cristo Jesus Um beijo no teu coração, deixa o seu joinha